O que é o Cetônio? A professora Inês Souza, com quem conversamos em diversas oportunidades sobre o assunto, nos disse numa longa entrevista de 1999 que não acreditava que ele fosse um milagreiro. Isso porque ele praticou um crime hediondo tendo sido morto logo em seguida. Por isso, não teve tempo de se arrepender. O caso Cetônio é um verdadeiro romance policial no sertão piauiense dos anos 1940. Muitos poderosos envolvidos, muitas lacunas na investigação, muitas perguntas sem resposta e crimes que permanecem sem solução tantos anos depois. Ele matou o Cetônio depois e veio se entregar a polícia aqui e prenderam ele. O que mudou? Ele matou o Benito Simeão, Tomás, Joaquim, que é novo que bateu, pai Joaquim, e o Tiburcio, já falei já, Tiburcio? Tiburcio, não. Pois é, Tiburcio. Tiburcio, Jean de João Simeão, bendito filho de João Simeão, Joaquim, preto. Então, já, de onde se... E mataram ele, puxaram ele, estava encorrentado, e puxaram ele na corrente, o delegado saiu aí, sem que deixaram a facilidade para ele, não é? Puxaram ele na corrente, antes de matar, de pata, deram dois tiros, mas que quebrou no joelho dele, não ofendeu. E puxaram, e dizem, tivou aqui, o Tomás, o que ele curou. Tomás era quem, esse Tomás? É Francisco Tomás, né? Preso, eu acho que era. Eu sei que era o Tomás, chamava o Tomás. Agora, ele era, ele foi um homicídio. Daí Teresina que veio aqui, que foi, que é o meu psicólogo, foi, eu sei que foi quem matou. Dizem que foi, né? Mas que a culpa ficou, e bendito que era o que ele... Mas alguém disse que bendito apenas pulsou na corrente para o Tomás curar. Deram uma facada nesse meu seito. Os filhos do fazendeiro foram acusados pelo redião do crime. João Filho e Benedito teriam contratado o assassino Chico Tomás. Benedito entrou na delegacia na companhia de um cunhado, chamado Teófilo, e de dois empregados. Um deles, exatamente o pistoleiro, o assassino Chico Tomás. Naquela noite horrenda de 1941, janeiro. Primeiros dias que fez descer sobre a cidade inteira o manto negro do silêncio e da cumplicidade. Os gritos de citônio eram ouvidos a quilômetros de distância. Segundo relatos da poetisa Inês Souza, já falecida, ninguém fez absolutamente nada para ajudar o desgraçado. No imaginário coletivo, ele construiu a sua própria desgraça, que pagasse pelo erro cometido. Mas o imaginário daquele tempo, daquele momento. Benedito foi submetido a inquérito e preso por longo período. Sua mulher, já falecida, conta que ele foi liberado apenas depois que o presidente da república, Getúlio Vargas, ditador na época, mandou uma carta determinando sua soltura. Apesar de muito procurar, até hoje, não encontramos uma cópia dessa carta. Mas a história é de todo possível, de ter acontecido. Afinal, o país vivia sob a ditadura do Estado Novo. E Vargas tinha poder para absolver quem ele quisesse, de toda e qualquer acusação. Com o prestígio que o pai desfrutar em vida junto ao regime, é bem possível que Benedito tenha se beneficiado. Mas não se pode ignorar também que João Simeão, filho, entrou ato contínuo em processo de falência. Seus familiares afirmam hoje que ele aplicou muito da sua fortuna pessoal para garantir a soltura do irmão através dos meios legais, advogados, a ação judicial propriamente dita. O bar das moças fechou as portas, a fazenda foi vendida e a família se dispersou. Como se vê, a desgraça de Citônio se abateu sobre todos. Quem era o delegado de autos? Tinha um carcereiro que era Salustiano. É, Salustiano. E o delegado? Não sei o nome, não. Não sei o nome. Era Salustiano, delegado. Mas o que estava, na noite que saiu, era aquele irmão, aquela rua, Miguel Telespo. Miguel Telespo. Miguel Telespo. Miguel Telespo, era irmão do Miguel Telespo. Era o Assis? Assis. Assis Telespo. Era Assis Telespo. Aí, no caso, ele fazia o que? Era carcereiro também? Era carcereiro. Então, era ele e o Salustiano. É, é. O Beto, que era meu parceiro, ele também trabalhava por lá. Mas que estava com o creme, um pouco maior. Segundo executório, não é? Eu era... Muito novo, né? Ele não comia, ele não bebia, trancado, no quarto chamado Boca Lavada, aquele que fez a porta ali, na outra casa. Aí, no dia da visita da cova, aí o caçareiro foi disse, olha, turidade, dá força, o homem, que vão matar ele. Aí, não se importaram. Quando foi? É a meia noite. Aí, soldado, o outro preso, velho antigo, chamava Tomás. E o Benedito, filho, Benedito João, era irmão, filho do velho. Vieram matar o homem. À meia noite. Mas nós não morávamos aqui, não. Tá? Nós tínhamos a casa aqui, em frente a esse posto. Era a porta da casa de palha, nossa. Ainda hoje é. Aí, quem estava aqui perto, quem contou a história, sabe? Nós morávamos aqui no São Sebastião, aqui perto dos terrenos, depois do Mário Filho, para Santa Luz. Ah, Santa Luz. Aí, quando ele chamava, ô, dê água a ele, pelo amor de Deus, São Francisco, se valia de todos os santos, pedindo água, pelo amor de Deus. Não mate ele, não, Tomás. Não mate ele, não, João. Não mata ele, não, Benedito. Benedito, que era o Benedito, irmão de João. E aí, ele agemado. Ele agemado, vocês sabem, hein? E ele puxando ele até que ele estava a corrente lá nele, no pescoço. Ele puxando ele, ele se valendo. De todos os santos do mundo. Aí, até que meteram o punhal lá nele, na cavícula. Aí, mataram ele. O sangue, João, fando. Na parede, eu trabalhei aí por maçom. Com dez anos, até nesse tempo, ainda tinha marca de sangue dele na parede, mas já apagou já. Já fizeram limpeza e já apagou. Eu não conto a história direito, meu filho, porque eu tô surda, tô, fiz alteração da vista, eu não enxergo direito. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Hã? Deixa eu lhe fazer outra pergunta. A senhora conhece alguém que tenha recebido algum milagre, alguma graça do citônio? Tem, mas eu não conto a verdade. Mas ele é... Milagroso? Milagroso, com a licença de Jesus Cristo. Ele foi a morte, como se diz... Sofrida. Uma morte ingrata, dura, sei lá, viu? Que ele matou o velho barbaramente, né? E aí, desse jeito. A gente conta a dona Inês, no depoimento que ela escreveu, há muitos anos, né? Inclusive, a Inês Souza, que já é até falecida. A dona Inês era uma poetisa e tudo, e ela escreveu um relato. Ela disse que os gritos do citônio eram ouvidos a uma distância muito grande, na hora do assassinato. Na hora do assassinato. Você se lembra de ter ouvido? Porque todo mundo disse, principalmente Antônio Pequeno, pai do nosso saludo. Então, se ele, Antônio Pequeno, eu vi ele contando para o papai. Diz que não foi porque ele não teve choragem. O grito que ele gritava, me acolta, não deixe me matar. E aí, eu vi o grito, se acalmando, se acalmando, ele dizendo e chorando, que engandado. Ah, essa daí eu vi. Final do trânsito pequeno, pai do trânsito aluno. Agora, ninguém partiu em socorro dele, né? Ninguém em socorro, porque... Era muita força que tinha o pessoal do... Diego, eles eram muito fortes politicamente, o Simeão? Era muito forte. Aqui dentro da rua, eu só tinha ele. Era forte mesmo. E rico demais, né? E o filho dele, bendito Simeão, com o pai de Maquim, que era morador dele, era um homão alto. O Maquim Jacu, não te lembra dele, não? Demais. Pois é, com o pai de Maquim Jacu. O Tibúcio era um homão também. Tu mais, que é uma vaga lembrança. Agora, o Tibúcio era genro... Genro. Do João Simeão. Do João Simeão. Certo. No caso, o citônio envolve muita gente. Na verdade, uma espécie de consórcio do crime, como sempre acontece quando se mata alguém incômodo por estas bandas. Os matadores se juntam a outros elementos do seu grupo de elite ou do seu grupo político e, com isso, ganham proteção. Infelizmente, essa é uma prática recorrente em nosso meio. Para vítima e familiares, apenas o sofrimento e a lamúria. Para os autores de Edion dos Crimes, a impunidade. No tocante a citônio, todos que se lembram dele em vida, dizem que se tratava de alguém muito trabalhador. Apesar do bárbaro crime praticado, ninguém se recorda de que ele tenha sustentado, em algum momento, um perfil de violência. É o caso de Dona Camila, residente no bairro Tranqueira, que era casada com um cunhado de Citone, irmão de Francisca, sua mulher. Ela se recorda de muito daquilo que vivenciou na época do acontecido. Assim, não sei se é porque Deus quer que aconteça, não sei porque é. Eu sei que por as vezes que eu fiz, poucas vezes. Mas alcancei a graça. A senhora alcançou, Dona Camila? Alcancei. A senhora pode dizer o que foi a graça que a senhora pediu? Não, não me lembro mais. Faz muito tempo, né? É, faz muito tempo. Aí depois, foi o tempo que eu fui me casei, fui trabalhando demais, porque eu trabalhei demais. A senhora pagou alguma promessa para ele, digo, colocando algum ex-voto lá? Só água. Só água. E vela. Certo. Foi a promessa que a senhora fez para ele? Foi. E aí a água... E tudo d'água. Porque ele morreu com sede. Morreu com sede e fome. Dona Francisca, é verdade que ele foi abandonado pela própria família, quando teve três marcas? A família dele? Sim. Não foi, não. Abandonado pela própria família, sim. Porque, neste tempo, só era a mãe dela e o pai dela. E aí, eles foram uma pessoa... Naquele tempo, a pessoa tinha medo das coisas, não é? Eles se fugiram, mas eles gostavam muito dele. Mas eles não chegaram aí visitá-lo na cadeia? Não, porque não tinha como. Era ali aquela cadeia, o lado da maternidade, eu não sei nem o que que é lá. Mas eles falavam muito dele, a sogra dele, o sogro dele também. Eles diziam que ele era muito bom, o velho diziam que ele era uma pessoa que ele não tinha pena de dar nada a ninguém. Sim. A eles mesmos, eles levavam muita coisa para eles. Não tem a voz de comida, essas coisas, coisa para comer. Três votos são quadros, pinturas ou objetos a que a pessoa confere uma intenção de pagamento de uma promessa. É um quadro, pode ser uma placa também com inscrições, figuras esculpidas em madeira ou cera, representando partes do corpo que estavam afetadas e que foram salvas a partir de uma promessa que se fez para um determinado santo ou para um milagreiro, no caso de citônio. São esses objetos colocados numa igreja ou capela exatamente para honrar o compromisso ou agradecimento por uma graça alcançada. Nesse caso, nós estamos colocando aí imagens de ex-votos que podem ser encontrados sobre o túmulo, ou em redor do túmulo de citônio, no cemitério São José, que fica situado na rua Lugger Raulino, no centro de Altos, estado do Piauí, cidade localizada a 42 quilômetros de Teresina. Você conhece alguém que tenha recebido, assim, alguma graça por conta de apelo ao citônio? Rapaz, de uns anos para cá, não, porque parou, aí pararam a história, mas aí... Aquele velho é adulto, pastor, irmão dele. O João Costa? O João Costa. Foi um que recebeu um milagre dele. Fez, tio fez, uma catatumba, para ele citônio. E o João Costa esteve lá, não sei o que, que ele deu um milagre e ele ficou bozinho na hora. Você não lembra qual era a doença? É, não. Derrubou a catatumba e fez outra. Já tinham feito até, para enterrar o homem? Tudo. A tarde desenganado. A tarde desenganado, ele não corta. Não corta. É, não corta. E, enfim, o João Costa, se apecou o clasificador, ele ficou bozinho. Aí ele arrumou pedreiro, não é? Derrubou a catatumba que o outro fez e fez a dele. Que, naquela época, teve até a gente que reclamou, ele disse que não. Derrubava aquele que recebeu o mesmo milagre. O outro fez e pagou, não foi? E ele derrubou e fez a dele. E pagou com ele, não é? E recebiu. O Ciccone é um caso muito tossido. Inclusive, o pessoal considera que ele é um santo milagreiro. Você conhece alguém que quer ser beneficiado por milagre? O Ciccone? Não, não. O Ciccone não vai falar, mas... Acabou muito que ele chegou a me falar que não foi, não. Mas já tem algumas pessoas aí que disse que foi. Que ouviu falar, né? Que já se beneficiou, mas você não conhece a pessoa. Você acredita que uma pessoa que praticou um crime tão hediondo como... Ele decepou praticamente o pescoço do seu João Simeão. Houve a vingança da família. Você acredita que uma pessoa dessa pode gerar milagre? Só que pode gerar milagre. A crença popular de esquecer. Você, o que é que acha disso? Eu não acredito. Mas pode ser porque... Foi muito mal tratado. João Simeão da Silva. Primeiro saindo da fazenda Buritizinho. Até o local do confronto. Depois mostrando o lugar onde residia o assassino de João Simeão. Antônio Rodrigues de Moraes, o Ciccone, que é um santo popular aqui em Altos. E nesse caso, ele saiu do local onde se deu o crime. E foi direto se entregar na delegacia. Lá chegando, se desenrolou uma tragédia ainda maior. Porque ninguém fez absolutamente nada para salvar aquele desgraçado. Ou para fazer cumprir a lei. Porque a pena de morte, ela já tinha sido abolida no Brasil. Ainda nos tempos de Dom Pedro II, ainda no período anterior a 1889, que ainda era no tempo do Império. O último dos mortos por enforcamento, na pena de morte da lei brasileira, foi o fazendeiro Mota Coqueiro, que era de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. É conhecido, inclusive, a Fera de Macabu. Então não tinha pena de morte, não tinha porquê matar daquela maneira. E porquê se matou? Porque era da cultura, da vingança, da brutalidade daquele tempo. Brutalidade que marcou tanto a vida de Citônio. A história do cangaço está aí para mostrar. Muitos jovens, pobres, afetados pela seca, foram cooptados pelos cangaceiros. Para bandos de cangaceiros. E as famílias. Quando se matava alguém, não se buscava o amparo da justiça, o amparo da polícia. O que se buscava era a vingança. E Citônio, quando ele se entregou, talvez percebendo a gravidade do seu ato, de ter tirado a vida de uma pessoa influente até, de uma pessoa, de um ser humano. E ainda mais sendo influente. Ele buscou proteção. Proteção para a sua vida. Que foi exatamente o que ele não encontrou. Ali ele encontrou o aprisionamento cruel, a tortura, a fome, a sede. Porque passou vários dias sem comer e sem beber. Até ser brutalmente assassinado pela família do fazendeiro que ele matara. Foi o Benedito, filho de João Simeão. Teófilo, seu gerro. E dois empregados. Um deles, Chico Tomás, era cangaceiro. E foi contratado especificamente para esta finalidade. Então, é uma história de muitos enigmas, de muitos acontecimentos, de muita tragédia. E isso é triste. Muito triste. Porque muito daquilo que aconteceu naquele tempo, ainda persiste até os dias atuais. A injustiça contra os mais pobres, a perseguição, o crime, a enganação, a manipulação. Tudo isso se mantém inalterado nas relações de poder aqui da cultura nordestina. E aí E aí E aí E aí E aí